TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade, é você. Olá, começa agora o Plenário da Cidade, especial em alusão ao dia do vereador. E claro que a minha convidada especial de hoje é a professora e cientista política Carla Michele Quaresma. Seja bem-vinda. Olá, Clarice. É mais uma vez uma satisfação estar aqui com você. Com esse público, você tem dado uma atenção especial a debater esses temas que são importantes para que as pessoas se aproximem mais do poder legislativo municipal, façam esse acompanhamento e percebam a importância dos vereadores para que a vida da cidade seja uma vida mais dinâmica, seja uma vida que proporcione melhores condições, com mais bem-estar. Enfim, então é um programa que realmente traz essa contribuição importante para a cidade e eu que tenho a agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acho que como a gente está aqui na casa, na Câmara Municipal e falando do dia do vereador, é uma ótima oportunidade para a gente lembrar para aqueles que nos acompanham ou ainda melhor, se estiverem nos acompanhando pela primeira vez, ou pela TV, ou pela internet, falar do papel. Qual é realmente o papel do vereador? É importantíssimo, porque o vereador é o representante que está mais próximo da população, na urgência, no cotidiano, é a pessoa que dá essa resposta mais imediata para a população, porque está mais ligado aos bairros, às comunidades, então é quem trafega pela cidade, conhece os reais problemas da população, então é importantíssimo que as pessoas saibam exatamente qual a atividade que os vereadores desempenham e como eles podem contribuir para que a vida da cidade seja uma vida mais prazerosa. Então, os vereadores, eles possuem diversas atribuições, mas eu gostaria de destacar apenas algumas que dizem respeito a uma atividade de fiscalização, então nós temos no Brasil um modelo de tripartição do poder, então o poder, ele é exercido tanto no executivo, quanto no legislativo e no judiciário. O poder legislativo, ele exerce essa função de fiscalização do poder executivo, que é quem controla todo o orçamento que é obtido graças à tributação e que tem que destinar esses recursos para gerar qualidade de vida para a população. Então, no caso do município, isso é feito pelo prefeito da cidade e a Câmara de Vereadores tem essa função de fiscalização. Então, o prefeito, ele obrigatoriamente tem que enviar esse projeto de distribuição desses recursos, de alocação desses recursos para a Câmara de Vereadores anualmente, a Câmara faz essa observação atenta para saber se realmente esses recursos estão cumprindo a finalidade de gerar o bem-estar social. A Câmara tem que fazer esse acompanhamento da utilização dos recursos financeiros para garantir que eles sejam bem utilizados, sejam utilizados da maneira mais correta, com muita transparência, com muita prestação de contas. Então, a fiscalização é uma das atividades principais de uma Câmara, mas, além disso, a Câmara discute os temas salientes de uma sociedade. O próprio termo parlamento nos remete à ideia de falar, de debater os temas mais importantes. E, nesse sentido, a Câmara trata de diversas questões. Então, nós temos assuntos que estão relacionados ao cotidiano da cidade, como o transporte público, obras importantes que vão garantir a assistência à saúde, à educação, mas também temas que dizem respeito a pautas identitárias, temas nacionais que são debatidos no Congresso Nacional, mas que acabam também sendo importantes no contexto municipal e que são temas debatidos também por vereadores. Então, discutir esses temas dá luz àquilo que é interessante para a população e que precisa ser debatido. Então, esse é um aspecto muito importante e daí também a necessidade do pluralismo. Quanto mais plural for a Câmara de Vereadores, mais esses temas representarão a diversidade que uma sociedade apresenta. E, é claro, o Legislativo Municipal, ele também cumpre uma função fundamental, que é a de regulamentação da vida em sociedade. Então, as leis municipais são apresentadas, são propostas pelos vereadores e, na Câmara, essas propostas são analisadas, são discutidas e são votadas. Portanto, da Câmara também surge toda uma legislação que diz respeito à vida da cidade, como que nós vamos utilizar os espaços públicos, quais são os limites impostos à atuação dos indivíduos, quais são as garantias que nós temos, os direitos que nós temos. Então, tudo que diz respeito à legislação municipal é, portanto, apresentado, discutido e votado pelos vereadores. Então, essas seriam as funções principais, o controle do poder executivo, a discussão sobre os temas salientes de uma sociedade e a apresentação, a votação de leis que são importantes para regulamentar, para disciplinar o uso do município. Então, essas são funções importantes e, portanto, a necessidade de que essa Câmara seja sempre muito representativa da sociedade, que a Câmara seja um reflexo do que é a sociedade. Então, toda a diversidade social precisa estar contemplada na representação e, é claro, é necessário também que haja esse retorno para a sociedade, né? Que cada vez mais a Câmara esteja atenta às reais necessidades e que as suas ações sejam voltadas para o atendimento dessas necessidades, dessas expectativas da população. Falando em expectativas, além da expectativa da população, provavelmente, provavelmente não, é certo que as expectativas também dos vereadores que estarão em campanha no próximo ano já sejam grandes. Então, como é que está, nesse momento, as articulações? Isso já começa, a campanha, propriamente dita, não pode acontecer agora, mas algum trabalho já começa a ser feito, ou pensar em estratégias, como é que a gente pode entender melhor esse cenário? De uma maneira geral, a população vai se preocupar com a eleição só a partir do próximo ano. Em 2024, nós teremos novamente eleições municipais, então é só a partir do próximo ano e no período que, de fato, inicia a campanha, porque nós temos, em relação à política, a lei da procrastinação. É quando começa a aparecer na TV e já quase chegando o dia da votação, que a maioria mesmo... É, de fato, quando a campanha chega na TV, no rádio, no horário gratuito de propaganda eleitoral, que as pessoas percebem que realmente estão no período eleitoral e diante da necessidade, mais uma vez, de fazer uma escolha, uma escolha dos próximos vereadores, do próximo prefeito. Então, é somente nesse período que, de fato, as pessoas começam a entender que precisam atentar para as questões eleitorais. Mas, para quem deseja se candidatar, isso começa muito antes. Um candidato, ele não pode aparecer do nada, somente no período eleitoral, para tentar conseguir ali o apoio de uma determinada região da cidade, um determinado grupo de indivíduos, porque ele não vai ter essa adesão. Então, a campanha, na realidade, ela começa muito antes. Existe um momento de preparação em que o indivíduo, ele demonstra que tem a sensibilidade, que tem a capacidade, que tem a motivação correta, para assumir uma vaga, assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Então, esse período é muito anterior. O período da pré-campanha, na realidade, começa somente no início do ano eleitoral. Então, somente em janeiro é que nós teremos esse início da pré-campanha, né? Que os candidatos ainda não podem dizer que são candidatos, não podem pedir voto, mas já podem anunciar nas suas mídias sociais, por exemplo, essa intenção, né? Que se colocam ali como a disposição da cidade para ocupar uma vaga na Câmara Municipal. Mas a campanha, ela tem que ser pensada como um empreendimento, como realmente se fosse um negócio, né? Então, do ponto de vista mercadológico, a primeira coisa, quando nós tensionamos abrir um negócio, é fazer uma análise do cenário. Análise do mercado, né? Do mercado, saber como é que o mercado se comporta, quem são os principais concorrentes, o que que esses concorrentes estão oferecendo de diferencial para os seus mercados. Então, da mesma forma, tem que se comportar um indivíduo que tem essa pretensão. Então, ele tem que analisar. É bom que ele analise, por exemplo, a composição, hoje, da Câmara Municipal, né? Quem são as pessoas que ocupam essas cadeiras e de onde elas vêm. Se são pessoas que têm uma base muito forte em determinados bairros, em determinadas comunidades, se essa votação está cristalizada nesses bairros, nessas comunidades, né? Ou se vem como representante de uma categoria profissional, ou se vem oriundo do poder executivo, porque já exerceu uma secretaria, ou se vem porque apresenta uma bandeira que é considerada relevante num determinado momento social. Então, é analisar a concorrência, saber quem são as pessoas que já ocupam essas cadeiras e de onde elas vieram. E analisar quais são os possíveis cenários. Então, é importante que o vereador esteja vinculado a determinados contextos territoriais. Então, muito comumente, os vereadores, eles representam determinados bairros, determinadas comunidades, ou se ligam a categorias profissionais. E aí, não se cria um candidato do dia para a noite, né? Obviamente que é necessário que esse indivíduo, ele primeiro gere uma empatia muito grande com esse público para o qual ele destina ali a sua intenção de ser vereador, de ser representante. Então, o primeiro momento é esse momento da empatia, né? Entender quais são as dificuldades, entender quais são os problemas, né? No marketing, a gente diz que é necessário conhecer as dores, é saber o que as pessoas estão sentindo ali, quais são as suas frustrações, o que elas esperam, como é que elas acham que a vida pode melhorar. E é importante essa proximidade com o público, inclusive, para entender melhor quais são os problemas e as possíveis soluções. E aí, vem um segundo momento, que é o momento da motivação, entender quais são esses grupos importantes para uma campanha eleitoral, saber fazer a segmentação, que é uma outra coisa muito importante dentro do marketing. Eu não posso trabalhar todas as pessoas indistintamente, então eu tenho que saber, por exemplo, quem são os simpatizantes dessa minha provável candidatura, quem são as pessoas que podem até sentir uma certa proximidade, mas que naquele momento estão indiferentes em relação à minha candidatura. E, obviamente, também entender que existem os odiadores, os haters, as pessoas que vão durante a campanha eleitoral também ali criar uma série de empecilhos, né? Porque na política existe muito disso. E aí, é, portanto, necessário que depois desse primeiro momento, né? Em que o candidato, ele demonstra que tem empatia com as dores, com as expectativas, criar uma motivação diante desses vários grupos, estabelecer estratégias e formas distintas de comunicação para falar com esses públicos. E aí sim, né? Eu vejo um momento seguinte, que é o momento da mobilização. Aí entender quem são os potenciais, pessoas que possam contribuir de forma estratégica para a campanha eleitoral. Então, são pessoas que geralmente exercem influência sobre outras. Se eu sou, por exemplo, professora e eu quero utilizar essa minha expertise na área da educação como um diferencial da minha campanha eleitoral, primeiro eu preciso entender quem são as pessoas que já representam essa bandeira, essa pauta, né? Quais são os meus diferenciais em relação a essas pessoas? E quem são os meus apoiadores que podem ajudar na difusão do meu discurso? Que são os influenciadores, né? Que não necessariamente, quando a gente fala de influenciadores hoje, nos remete muito à ideia das mídias sociais, né? Aquelas pessoas que têm muitos likes, que têm muitos seguidores. E não necessariamente são essas pessoas, né? Algumas vezes são lideranças de bairro, né? Pessoas que têm ali uma influência muito grande sobre uma determinada comunidade. Uma professora. São os profissionais que eu desejo representar, que têm também uma capacidade muito grande de mobilização, que é muito respeitada, que é muito escutada, ou seja, é uma autoridade e que pode ajudar na divulgação das minhas bandeiras, das minhas pautas, dos meus discursos. Então, é muito importante que, num primeiro momento, haja esse estudo acerca do mercado, né? Quem são os concorrentes, quem são as pessoas que disputam ali nos mesmos nichos de mercado. Entender que você precisa apresentar um diferencial em relação a isso e ficar mais próximo do seu público, né? Porque você não vai, simplesmente, no período eleitoral, passar na porta das pessoas pedindo votos sem que elas nem lhe conheçam. Obviamente que pode ocorrer de um candidato vencer a eleição dessa maneira, mas certamente ele tem uma situação financeira que o possibilita, inclusive, se utilizando de práticas que não estão dentro da legalidade, de um contexto democrático. Então, é importante que o candidato, portanto, ele busque essa proximidade com o público e isso é construído ao longo do tempo, né? Entendendo, no primeiro momento, quais são as dores, ou seja, tendo empatia com esse público, depois motivando as pessoas, dizendo, olha, eu conheço essa área, eu tenho condições de apresentar soluções importantes, soluções que realmente vão mudar o cenário. E, por fim, e aí o importante durante o período da campanha eleitoral, utilizar as estratégias corretas de comunicação, de segmentação, para mobilizar os diferentes públicos, né? Saber quem são as pessoas que podem me ajudar, os simpatizantes, por exemplo, que podem me ajudar, porque são militantes do partido político, que são militantes da causa, da categoria, né? Separando daqueles simpatizantes que não têm essa vinculação partidária, ou com a minha categoria profissional, com o meu bairro, mas que também aderem às minhas bandeiras e que também podem contribuir para a campanha eleitoral. Identificar quem são esses influenciadores, né? Quem são essas pessoas que, de fato, podem contribuir de maneira decisiva para a campanha, porque representam ali uma autoridade no bairro, uma autoridade na categoria, que podem me ajudar a levar o discurso mais longe, inclusive empolgando outras pessoas. Então, são os passos iniciais de uma campanha eleitoral, né? Como qualquer empreendimento, a campanha é complexa, né? Se você tem, por exemplo, uma quantidade razoável de pessoas que possam contribuir com essa campanha, é bom também estabelecer quais são as atividades, as tarefas, né? Fazer um cronograma de atividades que compreendem desde a utilização dessas formas, dessas tecnologias modernas de comunicação, até a campanha tradicional, nós estamos falando da campanha que mais se assemelha à campanha tradicional, que é o corpo a corpo, que são essas reuniões, né? De preferência, reuniões que reúnam pessoas que compartilham ali dos mesmos propósitos, dos mesmos ideais. Vai ser mais fácil a comunicação com essas pessoas. Então, é estratégia, né? A campanha, ela tem que ser pensada como realmente se fosse um empreendimento, né? E assim, a possibilidade de êxito é muito maior. Maravilha. Olha aí, uma aula, né? Para quem está começando também, os vereadores que estão começando, se quiserem saber como construir uma boa campanha, é só conversar com a cientista política Carla Michelle Quaresmo. Carla, agora, também é importante, você falou aí das representatividades, né? As pessoas que são importantes em cada comunidade. Essas pessoas, essas líderes naturais, elas já normalmente acompanham esse processo político. Mas é importante cada vez mais que a população como um todo saiba que todo mundo vive a política, né? E que, para que a gente tenha uma vida melhor, com mais qualidade de vida, é importante que a gente acompanhe as pessoas que a gente vota, o que que eles estão planejando, quais são os projetos, quem é que está votando a favor, quem é que está votando contra, quem é que volta na comunidade depois de ser eleito, não é isso? É importantíssimo. Infelizmente, nós crescemos numa sociedade que, desde muito cedo, nos ensina a depreciar a atividade política. E, obviamente, que isso está nas instituições sociais, né? Então, a família, quando fala de política, é de maneira negativa. Na escola, muitas vezes, quando alguém fala, durante os períodos eleitorais, sobre política, é de maneira negativa. Está nos meios de comunicação, né? Nós precisaríamos de agências de boas notícias na política. Para divulgar aquilo que é positivo, porque tem tanta coisa boa acontecendo, né? Tanta proposta que melhora a vida das pessoas, né? Que tem ali uma correspondência muito grande com as reais necessidades e há pouca divulgação disso. Então, na grande maioria das vezes, quando as pessoas estão falando de política, estão falando de maneira negativa. Isso gera uma rejeição muito grande por parte da população em relação à atividade política. Então, o brasileiro estufa o peito e diz com orgulho que odeia a política. Isso é muito ruim, porque a política diz respeito à vida cotidiana, diz respeito à vida pública, né? Se nós não estamos numa redoma, se nós trafegamos pelas cidades, nós precisamos utilizar equipamentos públicos, nós precisamos da atividade política. Então, é necessário que haja esse acompanhamento regular e hoje isso pode ser feito de maneira muito cômoda. Nós temos, além das TVs que transmitem as sessões nas casas legislativas, né? Nós podemos fazer o acompanhamento diário das discussões, das votações. Nós temos os canais dos próprios parlamentares, né? Os vereadores que estão nas mídias sociais e fazem ali uma prestação de contas daquilo que estão realizando e que nas mídias sociais podem também criar essa interação com os seus eleitores, né? Com o cidadão. Então, é necessário que haja esse olhar mais atento, né? Afinal de contas, nos países onde a representação funciona relativamente bem, é porque existe muito controle social, porque as pessoas estão muito atentas. Então, é importante que o eleitor, quando faz a escolha por um determinado candidato, realmente faça uma escolha muito consciente de que aquele candidato deve se aproximar ao máximo do que ela considera o ideal de sociedade. Então, procurem pessoas que realmente estejam alinhados, né? Com aquilo que seja considerado o ideal para a cidade. E aí, isso é o primeiro momento, né? Ter essa atenção no período eleitoral, não votar em qualquer pessoa, não pegar um santinho que foi distribuído ali no dia da eleição, porque muita gente no dia da eleição... O primeiro que recebeu... E não à toa, os candidatos sabem tanto disso, que fazem derrames aí de material, de propaganda no dia da votação, né? O que é, obviamente, uma irregularidade que jamais deve ser cometida. Mas fazem isso porque sabem que há aqueles eleitores que só decidem no momento em que chegam ali no local de votação, encontram um santinho na calçada, pegam e acabam votando naquele candidato. Não é esse o caminho, né? Nós estamos diante de uma escolha que tem que ser muito responsável. Afinal de contas, nós estamos falando dessas pessoas que vão controlar o poder executivo, fiscalizar a atuação do prefeito para saber se realmente ele está fazendo os investimentos corretos, né? Com o dinheiro da arrecadação dos nossos tributos. Nós estamos falando das pessoas que estão legislando, criando leis para o município, que estão discutindo, que estão dizendo aquilo que é importante para a cidade. Então, é uma escolha que tem que ser feita com muita responsabilidade. Mas esse é o momento inicial, né? Então, prestar atenção em quem realmente está votando, para saber se se aproxima daquilo que você acredita que seja o melhor para a cidade. E depois disso, fazer esse acompanhamento dos mandatos. E é tão cômodo hoje fazer isso, né? É acompanhar nas TVs, acompanhar através de mídias sociais, saber se realmente o candidato está cumprindo aquilo que foi acordado. Porque o período eleitoral é um período de contrato. O candidato apresenta as suas propostas e o eleitor, ao concordar com aquilo ali, assina um contrato que o coloca numa posição de poder durante quatro anos. Então, é saber se realmente essa licença que foi concedida está sendo utilizada da maneira mais correta. Então, para isso é necessário fazer o acompanhamento do mandato. E aí sim, se realmente houver essa correspondência, né? Caso o candidato se dispõe a uma reeleição, é manter um candidato, obviamente, que esteja correspondendo às expectativas. E se não correspondeu às expectativas, é começar o trabalho novamente, procurar as pessoas com as quais você tem essa identidade, que realmente vão contribuir para a melhoria da cidade. E, novamente, fazer esse trabalho de fiscalização, né? Afinal de contas, nós todos pertencemos a um determinado território, né? Nós fazemos parte dessa cidade. A cidadania impõe isso, a participação na vida da cidade. Então, se nós acreditamos que o modelo representativo seja o mais adequado, até porque incorporou muita gente, o modelo representativo foi o que mais se aproximou desse ideal de democracia, né? De incorporar cada vez mais pessoas nos processos decisórios. Então, é fundamental fazer esse acompanhamento para garantir que, de fato, a representação atenda às nossas expectativas. É isso mesmo. E como a professora falou, tem sido cada vez mais fácil, ainda mais com as redes sociais, né? Com o Instagram, então, todos os políticos, os vereadores têm o seu Instagram e mostram o dia a dia. Então, tem sido mais fácil mesmo. Exatamente. E uma coisa importante, Clarice, em relação à utilização das mídias sociais, porque nós utilizamos as mídias sociais e achamos que sabemos utilizar essas mídias sociais, né? No caso de um candidato, no caso de um vereador, é preciso também ter estratégia nessa utilização das mídias, né? Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que respondem haters, né? Respondem os odiadores, que estão ali somente para odiar e não respondem o cidadão, né? Que está levantando questionamentos importantes, que está tentando contribuir para alguma coisa importante da cidade. Então, para quem também pretende, né? Deseja se candidatar, é ficar atento a isso, né? As mídias sociais têm uma característica fundante, que é a interatividade. Então, é necessário também criar essa interação com os seus públicos e elas oferecem, portanto, uma oportunidade enorme de conhecer melhor essas pessoas, né? De saber melhor quais são as suas expectativas, para criar programas que sejam cada vez mais próximos dessas expectativas. Então, é utilizar como um aliado. As mídias sociais, elas devem ser pensadas dessa maneira. Sempre em mente que a interatividade é uma condição fundante dessas mídias sociais. Então, utilizar também para garantir que o cidadão, ele tenha ali a resposta, tenha a resposta mais adequada, né? Isso também vale para o cidadão que está ali tentando interagir, né? Que a contribuição seja no sentido também de acrescentar, que seja algo positivo, que realmente possa contribuir com a melhoria da vida da cidade. É isso aí. Obrigada, viu? Carla, Michelle e Quaresma, mais uma vez aqui no Plenário da Cidade. Muito bom ter esse momento de esclarecimento aqui com a gente. Eu que agradeço enormemente pelo convite e me coloco sempre à disposição. Na hora que vocês precisarem, eu estou aqui para atender esse chamado. Muito obrigada a você e muito obrigada a todos que nos acompanham. Esse foi o Plenário da Cidade Especial, em homenagem ao dia do vereador. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.